Esquira mais um clima E a cara é Na Baila são os cunelinhos da da área Sobreda-mohámitica Papá pra mim A cada dia Ei só Ei só Seja Entrou Quem é meu ventre Enfimente Mas sa Respira Siga E a vida Quiero Enfimente Mais De marcar, becas, tamar-se, tamar Sulitim, kakaya, tawando-se, kapagal Oh, malalaka, kanal-dipum, amada Sega umar, ikaniranko Sa tampa, sa tampa A tawada, n'enca o pumasulirin'i com saca Di magsalis-salis, pulauan ko Oh, 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 oh. 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 Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Legenda Adriana Zanotto